E no programa de hoje tem Castelinho, materiais de construção, tudo pra sua obra, com o melhor preço de Manaus aonde? No Castelinho, materiais de construção. Aqui no AquiTem tem o que? Castelinho. Acompanhei. No programa de hoje, uma super novidade, um novo cliente chegou pra fazer toda a diferença. A maior cooperativa de taxistas de Manaus, Golfinho Radiotax, no AquiTem, pra você. E no programa de hoje tem shop dos pneus multimarcas aqui no Parque 10, com o melhor custo-benefício pra você. E com certeza com super atendimento. No programa de hoje tem shop dos pneus multimarcas. Manauara, suprimentos de impressão, todas as melhores marcas em um só lugar, onde você encontra preços especiais. Cartuchos de tinta e toner originais e compatíveis, impressoras copiadoras e muito mais com preços imbatíveis pra você. No AquiTem de hoje, não perca. E no programa de hoje, no clima de carnaval, tem BMC tintas e você vai saber tudo sobre as vendas externas que estão bombando. E pessoal, olha, cá entre nós, viu, o melhor preço de Manaus é aqui na BMC Tinta. Se acompanha aí. Acompanhe no programa de hoje tudo o que você precisa saber pra começar as suas atividades na academia direto da Personal Fitness Club. Se andar por aí nesse carnaval de carro velho ou de ônibus, ah, para, vai. Moto é perigoso, nada contra as motos, mas ó, né, carro muito mais seguro, muito mais gostoso. E nós estamos aqui no local que você encontra o melhor custo-benefício pra sua vida. Via Marconi. Fiat é aqui. Olá, pessoal. Um ótimo sábado pra você que tá ligadinho na programação da TV em Tempo, no seu SBT Amazonas. Está no ar mais um programa, aqui tem, onde você encontra tudo o que você procura com preços especiais em vários parceiros, porque aqui é assim, vários segmentos em um só lugar. Claro, resumindo em 40 minutos de grandes ofertas e preços especiais, promoções inéditas pra você todos os sábados. Olha, a gente sai em busca sempre de grandes novidades. E por isso eu quero saber do Matheus. Onde é que você está? Fala aí pra gente. Oi, Manoel. Oi, pessoal. A partir de agora aqui no SBT Amazonas começa o nosso programa, começa o Aqui Tem. E desde já o nosso muito obrigado pela sua participação pela internet, YouTube, WhatsApp, Facebook e Instagram. Participe agora mesmo, mande seu alô, mande seu beijo. Olha, programa de hoje quentíssimo, com novidades maravilhosas. E eu sei, vai. Vou começar logo esse programa daqui, ó, desse local, desse templo sagrado do preço baixo. Esse templo sagrado das construções e reformas. Mas, pessoal, sem contar com os melhores produtos, um super atendimento e, lógico, o melhor gerente de Manaus, meu amigo. Eu falo dele, Francisco. E aí, Francisco, tudo bem? Tá tudo tranquilo, graças a Deus. Quem tá com obra em casa, quem tá com obra na empresa, no condomínio, local certo pra comprar é aqui, não é isso? Com certeza. Vem aqui na Castelinho. Castelinho é símbolo de preço baixo e de ofertas incríveis pra você. Você que separou pra gente ofertas maravilhosas do nosso telespectador agora. Primeira oferta de hoje. A nossa primeira oferta de hoje, com certeza, é aquilo que a gente tem pra dar o tchan na nossa casa, pra dar aquela melhorada. E é aquilo que a Castelinho tem de melhor. E é os nossos pisos. Hoje nós temos pisos desse mês. Esse é o mês de oferta que a gente tá fazendo na Castelinho Material de Concessão. Pisos a partir de 13,49. Pisos a partir de? 13,49. 13,49 o metro quadrado. São diversos modelos, diversas formas. São as mais variadas fornecedores que atendem vocês aqui, lógico, sempre com uma qualidade incrível, não é isso? Com certeza, com certeza. Agora lembrando que esse valor é no dinheiro e pro cliente vir buscar aqui na loja. Essa promoção, essa condição é somente pro cliente retirar na loja. Nós não entregamos. Pisos a partir de 13,49? 13,49. Tipo A. Não é piso de segunda, é piso de primeira. Qualidade incrível. Eu sou aqui no Castelinho Materiais de Construção. Agora piso, né? Piso sem argamassa não funciona. Não, não. Não tem como. A gente precisa de uma argamassa e de uma excelente argamassa, de uma boa argamassa. E hoje nós temos aqui em nosso, aqui mesmo dentro do Manaus, dentro do Amazonas, dentro de Manaus, é uma fábrica de argamassa e que gerando muitos empregos, com certeza, né? Dando uma renda melhor pra todo mundo. E nós temos hoje a João de Barro, uma argamassa muito boa e que tá com um preci especial. Quanto? 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 6,99. Não, para, vai, para. São 15 quilos, meu amigo, minha amiga. 15 quilos por quanto? 6,99. 6,99. 15 quilos da melhor argamassa do norte do país por 6,99. Só aqui no Castelinho Materiais de Construção. E além da argamassa, pra você que tem em casa agora, não esqueça, isso é no dinheiro, não é isso, Chico? Exatamente. No dinheiro ia retirar aqui na loja. Lembrando, essas ofertas que nós estamos passando hoje são ofertas no mês de fevereiro. São válidas apenas ao mês de fevereiro e então configurar o estoque. Agora é o seguinte, clima de carnaval, clima de bloco de escola de samba, além da argamassa, revestimento, é muito quente em Manaus, a gente sabe disso, né? Como é que você tá de forro aí? Tenho muito. Eu tenho bastante forro e com ofertas e preços arrasadores. É pra acabar com concorrência, entendeu? E hoje nós trouxemos um forro pra Manaus, que é um forro de 6 milímetros, um forro com a placa de 6 metros, faz 1,20m² também e com aquele precinho especial, né? Gente, precinho especial é aqui no Castelinho Materiais de Construção. Quanto, quanto, quanto? A gente, não sei se eu falo alto ou se eu falo baixo. Amigo, grite pros quatro cantos de Manaus. Ah, se eu falar baixo, pra concorrência não escutar. Lógico. Mas eu tenho que falar alto que é pro cliente escutar, né? 8,99. Gente, 8,99. Para tudo, vem cá. Peraí, 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 peraí. Meu amigo, 8,99 no forro, é o metro quadrado, é isso? Isso, o metro quadrado por 8,99. Forro PVC, o melhor forro do Brasil aqui na Castelinho, por apenas? 8,99. Castelinho, Materiais de Construção em dois endereços? Dois endereços na Altais Mirim. Pessoal, telefone de contato muito fácil, tá aqui no vídeo, mas repete pra gente, Francisco. 36815962. 36815962. 36815962. Castelinho, Materiais de Construção aqui na Grande Circular. Sabadão e a gente tá no começo do ano, né, gente? Aquele período que todo mundo aproveita pra colocar em prática as suas metas de começar o ano praticando atividade física. Eu tô aqui na Personal Fitness Club, que cuida de você em todas as fases da sua vida. Personal Fitness Club, que fica aqui na Rua Acre, Vieira Alves. E lembra que no programa passado, nós mostramos pra você como deve proceder o aluno que acabou de fazer a sua matrícula aqui na Personal Fitness Club. Já passei por todo esse processo de matrícula aqui com a Iara. Na semana passada, passei com o avaliador físico Márcio, que fez vários tipos de perguntas, já fez toda uma entrevista ali comigo pra saber como é que tá o meu corpo. E agora é o momento de ir pra consulta com a nutricionista. Ela que vai dar continuidade a esse trabalho multidisciplinar que é realizado aqui antes do aluno ser encaminhado lá pro salão e começar as atividades físicas. E é isso que a gente vai mostrar pra você agora no Aqui Tem, vem aqui comigo. Oi, Luana! Oi, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Luana, e aí, como é que funciona? Já fiz o meu cadastro e agora é a hora da minha consulta com a nutricionista. Ok, então vamos fazer o seguinte. Na avaliação nutricional, eu vou te perguntar, vou falar algumas perguntinhas com você. A gente vai falar sobre se você tem alguma doença, alguma alergia alimentar, se você toma algum medicamento ou faz uso de algum suplemento que é pra eu poder fazer o seu plano alimentar. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o que o avaliador físico já fez, suas medidas, circunferências, também peso, altura, e vou jogar no meu programa, que é pra gente possa contar as suas calorias e poder elaborar o seu plano alimentar, que é pra gente poder começar a trabalhar a sua dieta. O legal aqui na Personal Fitness Club é que já tem esse trabalho inicial e aí a cada três meses tem que voltar pra fazer o acompanhamento, é isso? Caso com a nutricionista já é diferente. Com a nutricionista você volta uma vez a cada mês, que é pra você saber o seu resultado, saber se emagreceu, saber se ganhou massa muscular ou até mesmo ganho de peso. Entendi. Então quer dizer que com o avaliador físico eu tenho que acompanhar a partir de três meses. E já o trabalho nutricional pode ser medido a curto e médio prazo, que é o intervalo de um mês pra poder voltar e fazer a consulta novamente. Isso mesmo. É pra eu poder saber se você tá tendo resultado junto com atividade física. Atividade física, descanso e dieta. Isso mesmo. Os três juntos caminham juntos. É um pilar, né Luana? Então vamos começar? Sim, sim. Vamos começar. E tu tem aí que a gente vai mostrar pro pessoal de casa hoje como é que funciona esse programa e o que você vai acompanhar hoje? Primeira coisa que eu vou perguntar de vocês são hábitos de vida, tá? Você faz refeição fora de casa? Sim. Quais? É... Agora essa etapa a gente já concluiu. Bom, a sua avaliação crométrica eu vou pegar já com o avaliador, vou jogar no programa, tá? E exames laboratoriais eu vou solicitar pra você, no seu retorno você vai trazer pra mim e eu já vou entregar sua dieta. Tá bom? Então, hoje por aqui tá encerrada a minha avaliação nutricional e Luana é indispensável que faça isso, porque às vezes muitas pessoas ficam se perguntando, não tô conseguindo chegar na minha meta, por que que eu não tô? E a resposta tá lá na frente antes de começar, de iniciar as atividades físicas, que foi a falta de consulta com os profissionais capacitados. Sim, a pessoa não tem que fazer uma dieta louca de internet, dieta da sopa, dieta da lua. A pessoa tem que consultar um profissional na área, que é pra ela poder saber as necessidades calóricas que realmente ela necessita, né? E poder alcançar melhor o seu objetivo. Então tá aí, telefone pra você ligar pra Personal Fitness Club e pode ver a sua matrícula. Lembra que tá tendo promoção pra você e pra mais dois amigos treinarem de graça durante o mês. Aqui na Personal tá tudo aqui embaixo no rodapé, vim pra cá, fica na Rua Acre, no Vieira Alves. Eu vou continuar dando prosseguimento às minhas atividades aqui na Personal. Gosto muito de fazer aula de dança, gosto de fazer hit com o Jean e por isso devo continuar aqui na Personal, que cuida de você e de mim em todas as fases da nossa vida. Não perca tempo, venha logo pra cá. Tá chegando o carnaval e nada melhor do que colocar o corpo em forma com a Personal. Pessoal, é só entrar em contato, o Personal tem sempre os melhores profissionais. Agora é o seguinte, nosso muito obrigado a você que participa conosco pelas redes sociais, a você que participa pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Valeu, 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 valeu. Mande seu alô, mande seu beijo, mande seu abraço pra quem você quiser. Intervalo comercial muito rápido, aguenta aí. Daqui a pouquinho voltamos com muito mais, voltamos com o A que Tem.